Hoje eu estou aqui no bairro do Guamá, na verdade não para fazer o quadro Me Chama Que Eu Vou e claro para levar você a informação do Sírio 2013. Eu estou aqui na paróquia Santa Maria Gorete exatamente para mostrar como é que estão as preparações para as peregrinações do Sírio 2013. Então você é o meu convidado e você vem agora comigo. Bem, aqui ao meu lado o padre Carlos Augusto. Tudo bem, padre? Quanto tempo desde o Sírio 2012? E claro que nós vamos falar agora exatamente do Sírio 2013. A missa do mandato na verdade é uma preparação para as peregrinações do Sírio, não é isso? Correto. Começou o tempo do Sírio. O Sírio de fato começa com as peregrinações de Nossa Senhora de Nazaré preparando as famílias paraenses para esse momento belo que vivemos aqui em Belém. Eu sei que cada ano que se passa o número de imagens vem aumentando até pelo número de FIES que, claro, aumenta-se cada vez mais. Esse ano serão quantas imagens? Olha, o número ao certo eu não sei, mas são milhares de imagens. Por exemplo, aqui na paróquia nós passamos ano retrasado de 30, ano passado 50 imagens, esse ano já estamos em 70 imagens. 70 imagens só aqui na paróquia. Mas, se eu não me engano, são mais de 10 mil imagens, cada uma visitando pelo menos 20, 30 famílias. Aí você vai multiplicando e vai começando a dar os números enormes do Sírio. Eu quero que o senhor faça um convite às famílias da nossa capital para que possam vir aqui na paróquia na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira, a partir das 20 horas, na Praça Santuário de Nazaré, nosso arcebispo Dom Alberto celebrará a missa do mandato. Você que vai peregrinar com Nossa Senhora, vai lá para receber esse mandato da igreja. Ide e evangelizai. A missa que reúne todas as pessoas que vão caminhar com Nossa Senhora, visitar as famílias. É um momento importante de evangelização, um momento belo. E já começamos a viver o Sírio. Você também é convidado a estar na Praça Santuário, nessa segunda-feira, dia 26, a partir das 20 horas. Você também é convidado a estar na Praça Santuário, nessa segunda-feira, dia 26, a partir das 20 horas.